Olá, boa tarde. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiram nesta semana, por unanimidade de votos, eleger a nova cúpula diretiva da Corte Estadual, que comandará o Poder Judiciário em 2011 e 2012. A presidência caberá ao desembargador Sebastião Costa Filho. A vice-presidência será ocupada pela desembargadora Nelma Torres Padilha e a função do Corregedor Geral da Justiça será do desembargador James Magalhães de Medeiros. A posse deles está prevista para ocorrer no dia 2 de fevereiro do próximo ano. Um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, está possibilitando a análise da situação de todos os presos provisórios e definitivos do Estado. Para verificar a situação de cada um, os profissionais que trabalham no mutirão estão contando com o auxílio de uma ferramenta preciosa. Veja na matéria. O Tribunal de Justiça de Alagoas está realizando, em parceria com o CNJ, mais um mutirão carcerário no Estado. A iniciativa tem como objetivo analisar a situação dos presos provisórios e condenados do sistema penitenciário, como destaca o juiz coordenador do mutirão. É fazer uma reavaliação da situação dos presos. Com relação aos presos provisórios, cada colega magistrado irá reavaliar a necessidade ou não da medida preventiva. E com relação aos presos condenados, terão seus processos objetos de reavaliação nessa estrutura que está montada aqui no Tribunal de Justiça. A ação deve avaliar cerca de 800 processos de réus condenados, além de todos os processos da 16ª Vara de Execução Penal da capital. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio Fraga avalia a principal função dos mutirões. Os mutirões têm como seu objetivo principal ser propositivo, analisar e apontar os gargalos nesse Estado e, sobretudo, indicar soluções para eles. Entre as novidades trazidas pelo CNJ para o mutirão, está um software desenvolvido pela Corregedoria do TJ do Rio Grande do Sul, que calcula o tempo da pena aplicada a cada réu. Aqui nós temos um software, uma calculadora, que faz a análise com os dados e coloca as frações para eventuais benefícios. Após a conclusão dos trabalhos na sede da Corte Estadual, o mutirão segue para a cidade de Arapiraca.